O ano novo começou cedo para muitos pernambucanos que nem quiseram perder tempo. Para esse pessoal aí, o primeiro dia útil do ano combina com busca por emprego na agência do trabalho. Disposição e força de vontade não faltam por aqui. Esse ano, espero, se Deus quiser, conseguir um emprego na área de segurança do trabalho. Começar o ano já assim, né? Emprego novo, novas expectativas, novas esperanças. Vamos ver se esse ano dá tudo certo. É, 2016 não foi um ano fácil para a economia. 1 milhão e 900 mil brasileiros ficaram desempregados. Outros 1 milhão e 100 mil, que não precisavam trabalhar, passaram a procurar emprego. Somando os dois grupos, são 3 milhões de novos candidatos a uma oportunidade. Por isso, é importante estar preparado para correr atrás. Este consultor de carreira dá algumas orientações. A primeira coisa, de fato, é estar com o currículo atualizado, estar com o currículo bem feito. A segunda coisa, é estar com autoconfiança mesmo, né? Estar entusiasmado, mostrar isso na entrevista. E a terceira coisa, claro, acima de tudo, estar com o curso de aperfeiçoamento em dia. Se você já é profissional, curso profissionalizante de aperfeiçoamento. Se você não é profissional, buscar fazer o máximo de cursos possíveis, para que o seu currículo fique, como a gente chama, um currículo encorpado. Um currículo forte. Edgar aproveitou 2016 para se especializar na função de auxiliar de produção, que já desempenhava antes de ser demitido. Procurei fazer curso profissionalizante e também pegar experiência para conseguir um emprego fixo. Mas em meio a 12 milhões e 100 mil desempregados no país, é necessário que um candidato a uma vaga de emprego se policie, para não falhar no momento principal, o da seleção. Fazer uma entrevista tranquila, não mentir na entrevista, isso é fundamental. A gente percebe ainda que algumas pessoas tentam enganar quem está entrevistando. Em relação à roupa, né? Se a empresa é um pouco mais informal, você vai informal. Se a empresa é mais formal, você apresenta mais formal. Com todas essas dicas, que tal agora ficar de olho nas vagas oferecidas pelas agências do trabalho do Estado? São 364 oportunidades, sendo 183 para pessoas com deficiência. A gente tem para auxiliar administrativo, a gente tem para mecânico de manutenção, a gente tem para porteiro, a gente tem para cozinheiro. Qual é o procedimento para se candidatar a uma dessas vagas? Olha, é interessante que se você não tem cadastro, você vem com o CPF, identidade e carteira de trabalho para fazer o cadastro. Então, no primeiro momento, o cadastro tem que ser feito aqui na agência. Após ter feito esse cadastro, você pode verificar essas vagas pelo site em casa.